Na nossa opinião, é preciso identificar aquilo que deu certo e tentar mudar aquilo que deu errado. É preciso fazer para que a comunidade passe a cooperar e confiar na polícia de novo. Para controlar a organização criminosa, você precisa de investigação. Então, você precisa, dentro dos padrões brasileiros, de atividade bem feita por parte da polícia civil. Quando o policial corrompe, quando o policial executa, quando o policial tortura, ele perde totalmente essa linha de cooperação, esse diálogo com a comunidade, que é essencial para ele fazer um bom trabalho. Então, além da impunidade, existe essa quebra de confiança que o Brasil precisa, e o Estado do Rio de Janeiro, precisa recuperar urgentemente. O que você acha que poderia mudar a realidade do Rio de Janeiro? A gente tem que escolher pessoas pró-legislativo e pró-executivo que defendam o interesse público e não privado. A gente precisa de um governo novo, um governo legítimo, um governo com recursos também, para poder pensar uma nova política de segurança.